Vem comigo, você não gosta de me vergonha? Me amarem sempre mais! Vem comigo! Vem comigo, meu filho! É, manteiga, vai, eu não! Não se é, eu não vou te pegar, eu não sonho! Vou te vergonha! Está vergonhado! Está vergonhado! Não me engano! Eu não vou te vergonha! Está vergonha! Está vergonha! Está vergonha! Não me engano! Você está vergonha! Está vergonha! Tu não tem que vergonha! Tu não tem que vergonha! Tu não tem que vergonha! Temos que ter mais respeito para quem não pudesse servir. Não sou, padre! Tu não tem que vergonha! Tu não tem que vergonha! Só 30 anos, capitão, por favor! Tu não tem que vergonha de Cristo! Não sou, padre! Tu não tem que vergonha! Vou ficar abrindo! Quando você está com o carro de volta, E estou com o bivô, caz. Durante o contrô. Está a ser com a boca da caz. Caz, não sei nem. Estou sem mim para escutar nem. O que é que é daqui? Esse desaltecimento é o meu próprio. Está para conhecer. Mas tu não afronta que você tem que dizer com tudo. Que é que a terra de pau? Quando é que a terra de pau? E na próxima volta, vamos te dizer a ti. Quem vai te dizer a ti? Fá timor, eh? Te passo a subir com a faca de caz. Estou com a gente um grande. Para o frente, para o frente, para o frente. Para o frente. Para o frente, para o frente. Para o frente, para o frente. Para o frente, para o frente. Até as per Basically, está em torno um pedra. Anda. Há acordado eu. Há acordado eu. Há passou pela frente. Quando é que? Há ali, por lá. Mas não acaba lá. Esta volta vai o cartão, não é carregado. Não sei quando há coisa bem segura, não é mesmo assim? Não, não é a sbagliar como a canicione a sbagliar. A canicione a sbagliar. Porque se você quer, se você não é bem, é um país que é um país de merda. Prova-se a fazer um país para todos. Estava a busca de papai em bacia. Pensa-se! Para não acionar 10 km para cá, pedagão de nuca, pedagão de nuca, pedagão de nuca. Pensa-se, para a nascida, pedagão de nuca. É um problema que há vós, não? Bom camarão, bom camarão, Um problema que há vós com um frejo, pedaço vós, um pouco de guagem, só. Não, um pouco e sempre de guagem, bom camarão. Um problema que há vós com um frejo que dá para todos ou cacimuos. Mas é feito. Obrigado.